Artemis Lima, a pegada envolvente Agarrando a morena, no salão se espalhando Todo mundo no clima, botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão Alicor chacolado, com o suor pingando Agarrando a morena, no salão se espalhando Todo mundo no clima, botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão Artemis Lima, a pegada envolvente Se é pra ter piseiro, é comigo aqui Vem dançar forró, pra poeira subir Vem dançar forró, vem se divertir Com a pegada envolvente, você vai sacudir Alicor chacolado, com o suor pingando Agarrando a morena, no salão se espalhando Todo mundo no clima, botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão Alicor chacolado, com o suor pingando Agarrando a morena, no salão se espalhando Todo mundo no clima, botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão Alicor chacolado, com o suor pingando Alicor chacolado, com o suor pingando Agarrando a morena, no salão se espalhando Todo mundo no clima, botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão Alicor chacolado, com o suor pingando Agarrando a morena, no salão se espalhando Todo mundo no clima, botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão Artemis Lima, a pegada em bom feitete Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Tá formando fila, pra lhe acompanhar Não tem quem aguente, dança sem parar Ela não quer cerveja, não quer namorar A festa inteira, ela só quer dançar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Tá formando fila pra lhe acompanhar Não tem quem aguente dançar sem parar Ela não quer cerveja, não quer namorar A noite inteira, ela só quer dançar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Artemis Lima, a pegada envolvente Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Tá formando fila pra lhe acompanhar Não tem quem aguente dançar sem parar Ela não quer cerveja, não quer namorar A festa inteira, ela só quer dançar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar A festa inteira, dança sem parar Artemis Lima A semana toda, trabalho em obra Pra ganhar dinheiro, cabra se desdobra Se tem vaquejada, não perco formada Eu não tenho carro e arranjo namorada Sem banco de trás, ela já me cobra Vamos lá no mato, deitar na pindoba Só vaqueira top, sem medo de cobra Comigo é no mato, deitado na pindoba Deitar na pindoba, deitar na pindoba No meio do mato, por cima da cobra Deitar na pindoba, deitar na pindoba No meio do mato, por cima da cobra Deitar na pindoba, deitar na pindoba Deitar na pindoba, deitar na pindoba No meio do mato, por cima da cobra A semana toda, trabalho em obra Pra ganhar dinheiro, cabra se desdobra Se tem vaquejada, não perco formada Eu não tenho carro e arranjo namorada Sem banco de trás, ela já me cobra Vamos lá no mato, deitar na pindoba Só vaqueira top, sem medo de cobra Comigo é no mato, deitado na pindoba Deitar na pindoba, deitar na pindoba No meio do mato, por cima da cobra Deitar na pindoba, deitar na pindoba No meio do mato, por cima da cobra Pra divulgações, o historiado dos paridões Por cima da cobra, deita na pindoba No meio do mato, por cima da cobra Diferenciado, Arteus Lima Homem que dança forró, é muito mais respeitado Não é um cara comum, ele é diferenciado Onde chega se destaca, deixa o outro encabulado Na festa nunca tá só, sempre bem acompanhado E dança com uma, dança com duas, dança com três Vai escolhendo as que sabem, das que não passando a vez E dança com uma, dança com duas, dança com três Vai escolhendo as que sabem, das que não passando a vez Olha a mulher que não quer, passar a festa inteira Com um cabra retado, que ele abraça e que ele cheira A noite inteira dançando, na primeira saideira Lhe apertando a cintura e ela mexendo as cadeiras E dança com uma, dança com duas, dança com três Vai escolhendo as que sabem, das que não passando a vez E dança com uma, dança com duas, dança com três Vai escolhendo as que sabem, das que não passando a vez O homem que vem pensar, aprende a dançar forró Sai no final de semana, pronto pra rochar o nó Disposto a virar a noite, gastar dinheiro sem dó Arrumado e cheiroso, duvido que fique só E dança com uma, dança com duas, dança com três Vai escolhendo as que sabem, das que não passando a vez E dança com uma, dança com duas, dança com três Vai escolhendo as que sabem, das que não passando a vez O homem que dança forró é muito mais respeitado Não é um cara comum, ele é diferenciado Quando chega a se destaca, deixa o outro encabulado Na festa nunca tá sol, sempre bem acompanhado E dança com uma, dança com duas, dança com três Vai escolhendo as que sabem, das que não passando a vez E dança com uma, dança com duas, dança com três Vai escolhendo as que sabem, das que não passando a vez O homem que vem pensar, aprende a dança forró Sai no final de semana, pronto pra rochar o nó Disposto a virar a noite, gastar dinheiro sem dó Arrumado e cheiroso, duvido que fique só E dança com uma, dança com duas, dança com três Vai escolhendo as que sabem, das que não passando a vez E dança com uma, dança com duas, dança com três Vai escolhendo as que sabem, das que não passando a vez Quando eu chego no forró, viro logo atração Já vou pegando a morena, me espalhando no salão Meu negócio é dançar, essa é a minha vocação E tome, 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 to Se vejo mulher parada, já vou estendendo a mão Com um sorriso no rosto, sem temer levar um não Quanto mais forró eu danço, mais aumenta a emoção E tome, 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 forrozão pelo salão E tome, 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 essa é minha profissão E tome, 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 forrozão pelo salão E tome, 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 essa é minha profissão A mulher já reconhece, cabra que sabe dançar Se fico desocupado, ela já vem me chamar Posso tá muito cansado, jamais eu vou recusar E tome, 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 forrozão pelo salão E tome, 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 e essa é a minha profissão E tome, 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 forrozão pelo salão E tome, 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 e essa é a minha profissão E tome, 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 forrozão pelo salão E tome, 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 e essa é a minha profissão Artemis Lima, a pegada envolvente O CD mais esperado do momento Álbum forrozinho gostoso, inédito O forró de verdade você encontra aqui Na pegada do AL você vai sacudir Onde eu tô tocando ninguém fica parado Dançando a noite inteira e mais um colado Rebola pro lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Levantando a poeira até o dia arraiar Na pegada envolvente você vai se amarrar Bebendo e dançando com o copo na mão O salão tá lotado, segura na pressão Rebola pro lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Rebola pro lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Rebola pro lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Rebola pro lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Artemis Lima, a pegada envolvente O cantor e compositor que conquistou o Brasil Levantando a poeira até o dia arraiar Levantando a poeira até o dia arraiar Na pegada envolvente você vai se amarrar Bebendo e dançando com o copo na mão O salão tá lotado, segura na pressão Rebola pro lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Rebola pro lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Rebola pro lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Rebola pro lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Onde eu tô tocando ninguém fica parado Dançando a noite inteira de rosto colado Levantando a poeira até o dia arraiar Na pegada envolvente você vai se amarrar Bebendo e dançando com o copo na mão O salão tá lotado, segura na pressão Rebola pro lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Rebola pro lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso A vida tá um tédio, o que eu vou fazer? Procura problema pra me envolver Olhando seu feed, deu pra perceber Você é encrenca, pode ser você Pirada marrenta, gostosa demais Quero me envolver Canal Brás Divulgações Vem me dar prazer Vem probleminha, vem me enlouquecer Tirar meu juízo, vem me enlouquecer Tirar meu juízo, vem me enlouquecer Vem probleminha, vem me enlouquecer Tirar meu juízo, vem me enlouquecer A vida tá um tédio, o que eu vou fazer? Procura problema pra me envolver Olhando seu feed, deu pra perceber Você é encrenca, pode ser você Pirada marrenta, gostosa demais Quero me envolver, perder minha paz Pirada marrenta, gostosa demais Quero me envolver, perder minha paz Vem probleminha, vem me enlouquecer Tirar meu juízo, vem me dar prazer Vem probleminha, vem me enlouquecer Tirar meu juízo, vem me enlouquecer Vem probleminha, vem me enlouquecer Tirar meu juízo, vem me dar prazer Vem probleminha, vem me enlouquecer Tirar meu juízo, vem me dar prazer Canal Brás Divulgações Arteus Lima, a pegada e voltante Eu sou casado, mas não sou capado Se der mole, eu pego o sol, não vou ficar chonado Não marco bobeira, não sou de brincadeira Se não quer, não dá mole pra não bancar de fuleira Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar, pode vir que o couro come Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar, pode vir que o couro come Tô sempre de aliança, não enrolo ninguém Comigo é na real, sem arma pra mim dá bem Não gosto de mentira, não compro confusão 100% discreto na hora das orações Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar, pode vir que o couro come Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar, pode vir que o couro come Arteus Lima, a pegada e voltante Eu sou casado, mas não sou capado Se der mole, eu pego o sol, não vou ficar chonado Não marco bobeira, não sou de brincadeira Se não quer, não dá mole pra não bancar de coleira Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar, pode vir que o couro come Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar, pode vir que o couro come Tô sempre de aliança, não enrolo ninguém Comigo é na real, sem arma pra mim dá bem Não gosto de mentira, não compro confusão 100% discreto na hora das orações Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar, pode vir que o couro come Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar, pode vir que o couro come Artenis Lima, a pegada envolvente O forró mal começou e eu já tô embalado Qual é o segredo? Eu já tô turbinado Passei lá no bar e já fiz um esquenta Agora eu quero achar a novinha que me aguenta O forró mal começou e eu já tô embalado Qual é o segredo? Eu já tô turbinado Passei lá no bar e já fiz um esquenta Agora eu quero achar a novinha que me aguenta Eu vou dançar do início até o fim Mulher que se garante, bota pra cima de mim Hoje vai ser no estilo do jumento Partindo pra cima, agarrando e mordendo Eu vou dançar do início até o fim Mulher que se garante, bota pra cima de mim Hoje vai ser no estilo do jumento Partindo pra cima, agarrando e mordendo O forró mal começou e eu já tô embalado Qual é o segredo? Eu já tô turbinado Passei lá no bar e já fiz um esquenta Agora eu quero achar a novinha que me aguenta O forró mal começou e eu já tô embalado Qual é o segredo? Eu já tô turbinado Passei lá no bar e já fiz um esquenta Agora eu quero achar a novinha que me aguenta Eu vou dançar do início até o fim Mulher que se garante, bota pra cima de mim Hoje vai ser no estilo do jumento Partindo pra cima, agarrando e mordendo Eu vou dançar do início até o fim Mulher que se garante, bota pra cima de mim Hoje vai ser no estilo do jumento Para as divulgações, o mural de Codó Partindo pra cima, agarrando e mordendo Artemis Lima, a pegada envolvente Artemis Lima, a pegada envolvente A novinha tá querendo Mas tá preocupada Porque o seu ex faz marcação cerrada Ele não aceita o fim da relação Não sai do seu pé caçando confusão A novinha tá querendo Mas tá preocupada Porque o seu ex faz marcação cerrada Ele não aceita o fim da relação Não sai do seu pé caçando confusão Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber Que ela pegou uns trato Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber Que ela pegou uns trato Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber Que ela pegou uns trato Marca com ela no mato Marca com ela no mato, assim ele não vai saber Que ela pegou uns tratos A novinha tá querendo, mas tá preocupada Porque o seu ex faz marcação cerrada Ele não aceita o fim da relação Não sai do seu pé, caçando confusão A novinha tá querendo, mas tá preocupada Porque o seu ex faz marcação cerrada Ele não aceita o fim da relação Não sai do seu pé, caçando confusão Marca com ela no mato, marca com ela no mato Assim ele não vai saber Que ela pegou uns tratos Marca com ela no mato, marca com ela no mato Assim ele não vai saber Que ela pegou uns tratos Marca com ela no mato, marca com ela no mato Assim ele não vai saber Que ela pegou uns tratos Marca com ela no mato, marca com ela no mato Assim ele não vai saber Marca com ela no mato, marca com ela no mato, marca com ela no mato Pense num vaqueiro estourado Um cabra desmantelado Que só vivia de farra Até conhecer uma morena Por quem se apaixonou E ela só lhe desprezou O vaqueiro teve que mudar Parou com as farras, só pensava em casar Ele que sempre foi o durão Caiu do cavalo dominado de paixão Oh, morena Dá uma chance pro vaqueiro, tenha pena Oh, morena O vaqueiro tá mudado, vale a pena Oh, morena Dá uma chance pro vaqueiro, tenha pena Oh, morena O vaqueiro tá mudado, vale a pena Pense num vaqueiro estourado Um cabra desmantelado Que só vivia de farra Até conhecer uma morena Por quem se apaixonou E ela só lhe desprezou O vaqueiro teve que mudar Parou com as farras, só pensava em casar Ele que sempre foi o durão Caiu do cavalo dominado de paixão Oh, morena Dá uma chance pro vaqueiro, tenha pena Oh, morena O vaqueiro tá mudado, vale a pena Oh, morena Dá uma chance pro vaqueiro, tenha pena Oh, morena O vaqueiro tá mudado, vale a pena Oh, morena Dá uma chance pro vaqueiro, tenha pena Oh, morena O vaqueiro tá mudado, vale a pena Oh, morena Oh, morena Se lembrou de mim, se lembrou de mim Mandando mensagem pra sair escondidinho Se lembrou de mim, se lembrou de mim Mandando mensagem pra sair escondidinho Olha, tu tá enganada, se achou que é assim Que pode me desprezar, fazer o que quer de mim Que depois é só chamar, que eu vou correndo pra ti Que eu não tenho sentimento e que vou sempre estar aqui Se lembrou de mim, se lembrou de mim Mandando mensagem pra sair escondidinho Se lembrou de mim, se lembrou de mim Mandando mensagem pra sair escondidinho Se lembrou de mim, se lembrou de mim Mandando mensagem pra sair escondidinho Se lembrou de mim, se lembrou de mim Mandando mensagem pra sair escondidinho Tu já não tava em outra, me deixou sozinho aqui O que foi que aconteceu, pra querer voltar pra mim É só algo dar errado, vem querendo me iludir Só me quer pra ser consolo, dessa vez não tô afim Se lembrou de mim, se lembrou de mim Mandando mensagem pra sair escondidinho Se lembrou de mim, se lembrou de mim Mandando mensagem pra sair escondidinho Olha, tu tá enganada, se achou que é assim Que pode me desprezar, fazer o que quer de mim Que depois é só chamar, que eu vou correndo pra ti Que eu não tenho sentimento e que vou sempre estar aqui Se lembrou de mim, se lembrou de mim Mandando mensagem pra sair escondidinho Se lembrou de mim, se lembrou de mim Mandando mensagem pra sair escondidinho Se lembrou de mim, se lembrou de mim, mandando mensagem pra sair escondidinho Se lembrou de mim, se lembrou de mim, mandando mensagem pra sair escondidinho Eu já não tava em outra, me deixou sozinho aqui, o que foi que aconteceu pra querer voltar pra mim? É só algo dar errado, vem querendo me iludir, só me quer pra ser consolo, dessa vez não tô afim Se lembrou de mim, se lembrou de mim, mandando mensagem pra sair escondidinho Se lembrou de mim, se lembrou de mim, mandando mensagem pra sair escondidinho Artemis Lima Artemis Lima, a pegada envolvente Eu fiz esta canção só pra desabafar, já não aguento mais o que você me faz Foi só perceber que eu me apaixonei, que tá me evitando e não me atende mais Eu sou apenas um bom rapaz, que te escolheu e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção, entregar a chave do seu coração Eu sou apenas um bom rapaz, que te escolheu e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção, entregar a chave do seu coração Artemis Lima, a pegada envolvente Não perca mais tempo, se eu estou aqui O cara certo pra te fazer feliz Pare de aventuras, evite sofrer Eu sou o homem certo, feito pra você Eu sou apenas um bom rapaz, que te escolheu e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção, entregar a chave do seu coração Eu sou apenas um bom rapaz, que te escolheu e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção, entregar a chave do seu coração Não perca mais tempo, se eu estou aqui O cara certo pra te fazer feliz Pare de aventuras, evite sofrer Eu sou o homem certo, feito pra você Eu sou apenas um bom rapaz, que te escolheu e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção, entregar a chave do seu coração Eu sou apenas um bom rapaz, que te escolheu e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção, entregar a chave do seu coração Eu sou o homem certo pra te fazer feliz Transcrição e Legendas Pedro Negri